Boa tarde, queridos! Bem-vindos! Eu estou aqui na rodovia PR116, sentido sul do país, sentido Curitiba. E eu quero te mostrar a manifestação da glória de Deus nesta tarde. Porque Deus, Ele descia dos céus todo final de tarde para ter uma comunhão com o homem. Olha esse pôr do sol, olha esse final de tarde. Os céus manifestam a glória do Deus vivo. Os céus manifestam a glória do Deus vivo. É momento de você levantar as suas mãos, de você agradecer a Deus pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, pelo dia de hoje. Pedir perdão a Deus pelos seus pecados e restaurar a sua comunhão. Sabe por quê, queridos? Um dia Ele vem sobre as nuvens dos céus. Um dia Ele vem para manifestar a sua glória. Um dia Ele vem para nos buscar. Um dia Ele vem para nos salvar. Então, levante as suas mãos nesta tarde e agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Por cada cura, por cada livramento, por cada libertação, por tudo. Tem um louvor que fala assim. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar. Te agradeço por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, Te agradeço. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Deus. Abençoe a cada um neste final de tarde, no nome de Jesus. Um abraço do Miro Malaguez. Fica com Deus.